E aí galera, tudo beleza? Acabou de chegar aqui, da GearBest, o Mize. Vamos saber o que é que vem dentro dessa caixa e ter mais detalhes sobre as minhas primeiras impressões. Vamos lá. Antes de mais nada, não esquece de dar o like, porque é isso que fortalece o canal e me ajuda pra caramba, porque vocês sabem que dá trabalho ficar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Então faz esse favor também, por favor. Bom pessoal, tá aqui a caixa do Mize, bem elegante. Vamos ver se o celular é realmente elegante em mãos. Opa, já tô abrindo errado. Poxa, caixa em metal. Poxa, recebi um iPhone? É um iPhone, mano. Não, é o Mi. Cara, que celular semelhante ao iPhone. Olha só isso, cara. Muito idêntico ao iPhone. Amém. Eu vou ficar usando esse negócio. Bom, tá aqui o guias e manuais de instruções. Ó, um keycode, manuais em inglês. Olha só, pararam de mandar. Em chinês foi. Ah, que ótimo. Adorei isso. Cabo USB Type-C. Elegante também. Não sei por qual razão veio o vermelho. Carregador aparentemente Quick Charger. Fast Charger. Interessante. A chavinha pro slot sim. A caixinha é elegante, porém não vem muita coisa, né? Só vem com aquelas coisas que a gente já tá cansado de saber, né? Carregador, cabo USB e nada de fone de ouvido pra baratear o dispositivo. Caixa elegante. Vamos afastar aqui. Vou tirar essa película pra gente começar a iniciar o dispositivo pela primeira vez. Pois bem, pessoal. Depois de tirar tudo da caixa, vê que não tem nada demais. A caixa é elegante, mas não tem nada demais dentro dela. Acabei de fazer as primeiras configurações no Mi Z, olha só. Dá aquela sensação de iPhone 7, né? Pois bem, mas a gente vai saber mais detalhes sobre esse sensor aqui que parece duas camas, mas não é. Fora isso, design muito elegante. Vocês viram aí no início do vídeo, tirando da caixa. Que belezura. Eu não gostei muito dele. Ele é um pouquinho mais grosso. Eu esperava que ele fosse um pouquinho mais fino, mas ele é leve. Embora ser um pouquinho grosso, mas ele é leve. O sensor de impressão digitais é bem eficiente. Olha que lindo, mano. Muito eficiente. Deixa eu dar uma virada aqui pra vocês. Opa, aí. É realmente muito eficiente. Mas uma coisa é certa. Quando você pega ele de trás assim, ele é realmente muito bem acabado. Dá a sensação de iPhone 7. Se você não tem dinheiro pra comprar um iPhone 7 Plus, cara, se tu colocar esse celular no ouvido na rua, com certeza todo mundo vai dizer que é um iPhone 7. A frente dele também é muito semelhante ao iPhone 7, embora o sensor de impressão digitais aqui não seja arredondado. Se fosse, seria realmente semelhante ao iPhone 7. Mas não é. Então, pessoal, eu percebi que essa câmera aqui, de acordo com as suas especificações, dei uma vasculhada e percebi que isso aqui não trata-se de duas câmeras. É apenas uma câmera e o outro é um sensor pra aperfeiçoar o resultado final das fotografias. Não são duas câmeras. Na verdade, ele tem duas câmeras, né? Só que é uma na frontal e uma na parte traseira. Ambas de 13 megapixels. Eu vou ficar testando essa câmera aí nos próximos dias. Eu não vou demorar muito pra fazer o análise desse dispositivo, não. porque eu já quero despachar ele, eu vou vender ele, vou postar aqui no canal. Fique ligado lá na minha fanpage, no meu Facebook pessoal. Porque eu sempre posto lá. Esses aparelhos que chegam pra mim da China, eu acabo vendendo por um preço de custo pra galera. Oxe, que celular chato, mano. Então, eu acabo vendendo por um preço de custo. Esse aqui, provavelmente, eu vou vender por cerca de 900, no máximo, mil reais. Pra galera que me segue, vender um preço mais justo aqui no Brasil. É um aparelho que vem com 32 GB de memória interna. 4 GB de memória RAM, excelente. Um dos melhores processadores da MediaTek, que é o Helio X27. De 10 núcleos, inclusive. Ao fazer as primeiras configurações aqui, já percebi que ele já tá recebendo aqui a atualização Nougat. Ele vem com Android 6.0, mas já tá recebendo a atualização aqui de sistema. A gente tá aí em progresso de download em 73%. Daqui a pouco eu vou contar mais pra vocês. Eu já tava futucando nele aqui, esperando que ele fosse já vir com o Android 7.0. Mas não, aqui a interface é realmente bem semelhante aos outros aparelhos da UMI, que eu já recebi aqui no canal. Mas enquanto ele termina o progresso de atualização, vou falar mais um pouco quanto tempo ele chegou. Quanto de taxa eu paguei, que isso interessa muito a vocês. Bom, levou cerca de 27 dias pra ele chegar aqui, desde o dia que foi postado. Que aparece lá a notificação no aplicativo de acompanhamento do código de postagem até o dia de entrega. Foi de 27 dias, é um tempo bem razoável. A taxa realmente voltou normal, você tá pagando bem menos agora. Então eu paguei cerca de exatos R$200,18. Pra retirar o dispositivo dos correios. Na verdade a taxa veio de R$188,18. Mais R$12,00 que é dos correios aí que ela cobra nacionalmente. Esse valor aí que é uma taxa de serviço, alguma coisa assim. Então preço justo, o aparelho está custando na Gearbest R$229,00. O que na conversão para o real dá cerca de R$730,00. Então preço excelente pra um dispositivo que leva um dos melhores processadores da MediaTek. 4GB de memória RAM. Então ele provavelmente vai te oferecer um ADC bem agradável. Eu também retirei aqui o slot da gaveta do chip e do cartão de memória. Aqui eu percebi que é híbrido. Você pode optar por utilizar um cartão nano SIM com cartão de memória. Ou então dois cartões SIM, nano SIM no caso. Então não é micro SIM, é nano SIM. Também acabei de baixar o aplicativo YouTube aqui. Vou rodar um vídeo aqui. Só pra ter uma ideia da reprodução de áudio aqui do dispositivo. Eu sempre enfatizo essa questão de altos falantes que vêm na parte inferior. Eu sempre critico muito. Nem sempre quando um dispositivo vem com um alto falante na parte inferior é de boa qualidade. Inclusive nas configurações dele aqui percebi que ele tem uma configuração pra... Deixa eu ver se eu encontro essa configuração. Encontrei o que eu estava buscando aqui. Nas configurações, som e notificação. Tem aqui melhora do som. Então tem um tal aqui de aumentar, aumentador de volume para o alto falante. Tá ativado, já vem ativado nativamente. Então eu vou agora reproduzir um vídeo. Um áudio qualquer só pra gente ter ideia aqui desse alto falante. Se realmente é de boa qualidade. Pra gente ter já as primeiras impressões. Bom, carregou aqui o vídeo. Vou reproduzir o vídeo aqui. Pra gente ter uma ideia do áudio. É, realmente não é um dos melhores não. Deixa eu desativar o aumentador de som, de volume para o alto falante. Vou reproduzir novamente. Diminuiu mais ainda. Realmente a qualidade não é muito boa não. É, isso eu já esperava, né? Finalizou a instalação e mais uma vez eu me enganei com esse aparelho aqui. Não vai para o Android 7.0. Ele realmente tem o Android 6.0. Não sei se vai ser atualizado para o Android 7.0. E é isso aí, me enganei. Pensei que aqui também seria uma câmera dupla. Nas especificações, nas características, diz que é uma câmera dupla. Mas a câmera dupla, na verdade, é a câmera frontal e a câmera traseira. Aqui são sensores como o alto foco. Como o caso ali do Moto G, o Moto G4, né? Que tem um sensorzinho ali de alto foco. Que deixa o foco manual mais rápido, né? Mais eficiente, vamos dizer assim. Então tá aí, pessoal. Esse é o Mi Z. Conclusão final das minhas primeiras impressões. Vocês vão perguntar, vale a pena? Bom, eu esperava um pouquinho mais desse dispositivo. O Mi Z, a galera toda pedindo. Ah, faz as primeiras impressões. Faz o review do Mi Z. Aí pedi para as lojas. Eles mandaram agora esse aparelho. Quer dizer, chegaram agora. Mandaram há um mês atrás. E chegaram agora. Eu esperava um pouquinho mais. Ele é elegante. Assim, um design bem acabado. Ah, falando de design bem acabado. Ele vem com a tela de acabamento 2.5D. Que eu odeio, né? Quando você vai colocar uma película. A película não vai até no cantinho. E se o aparelho cair de quina. Já era a tela. Então, eu não gostei por causa desse detalhe. Eu não gosto, na verdade. Não é só esse, não. Qualquer aparelho que venha com acabamento 2.5D na tela. Eu sempre critico. Porque na hora de colocar uma película. Porque você sabe, mano. Um celular desse cair hoje em dia. Puxa. A dor de cabeça dá zorra. Porque é mais vontade você comprar outro. Do que mandar consertar. A verdade é essa. Então, continuando. Considerando o valor final do dispositivo. Realmente vale a pena. 32 GB de memória interna. 4 GB de memória RAM. Sensor de impressões digitais eficiente. Ele tem um design bem elegante. E traz aquela sensação de iPhone 7 Plus. Dá para você tirar um dia na rua. Você que é lenhado. E não tem dinheiro para comprar um iPhone 7 de fato. Vai poder tirar um dia. E vai pagar um preço total de 900 reais aproximadamente. Você ainda pode parcelar na Gearbest. Claro que a taxa que você paga nos correios. Você tem que dar em dinheiro. Mas o preço que você paga lá na loja. Você pode pagar no cartão de crédito. Tanto nacional ou internacional. Tem a opção também em boleto bancário. Ou Paypal. Então, vale a pena. Só por causa do preço. Que é 730 reais. Daqui a alguns meses. Algumas semanas. Esse preço sempre vai caindo nessas lojas. E espere só. Daqui a um tempo você vai estar pagando 600 reais. Nesse aparelho lá na China. Então, realmente vale a pena. Se vocês gostaram do vídeo. Já vai dando aquele like. Favorita. E até a próxima.